Caruxo, rei, churrei Trabalhou com capeta, capeta me trouxe aqui Trabalho é com egoi que não quer evoluir Trabalho é com capeta, capeta me trouxe aqui Trabalho é com egoi que não quer evoluir Se tentar correr, já vou logo, tatá Ele vem com sua foice e essa alma resgatar Se tentar correr, já vou logo, tatá Ele vem com sua foice e essa alma resgatar Trabalho é com capeta, capeta me trouxe aqui Trabalho é com egoi que não quer evoluir Se tentar correr, já vou logo, tatá Ele vem com sua foice e essa alma resgatar Se tentar correr, já vou logo, tatá Ele vem com sua foice e essa alma resgatar É, 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 é